Lançamento para o Gabriel, ele e o ferrão, mano a mano, cruzamento para o Ricardo Oliveira! Gol! É de Ricardo Oliveira! É do Santos! Uma jogada mortal, bolão, bela medida de bola aqui na direção do Gabriel, o Gabigol herdeu a cabeça duas vezes e encontrou o Ricardo Oliveira, olha só o Gabigol, ó, consciente, o Ricardo Oliveira sai da marcação, vai por trás da marcação do Gilson e aponta para o Gabriel como se dissesse, metade é seu, metade é meu! Gol, do gol! Bola aberta aqui na direção do Lucas Lima, mano a mano com o Nino Paraíba, cortou para dentro, para fora, para dentro, para fora, é penalti! Marca penalidade máxima, Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza do Nino Paraíba no Lucas Lima! Vamos ver, cortou para dentro, cortou para fora, deu um tapa e aí o Nino! Vamos ver por esse ângulo, ó! Renato Leal, o telespectador do Premier Futebol Clube, quer ouvi-lo! De novo, Renato, para baixo! É, alavanca, acaba acertando indiscutivelmente o Lucas Lima, depois do corte, aí você já percebe que o Nino Paraíba está completamente perdido, ele vai tentar atacar a bola, acaba acertando somente o Lucas Lima, pênalti indiscutível! Vai para a cobrança o Gabriel, aí o João Carlos, grande momento para o Santos ampliar na penalidade máxima, marcada pelo hábito da partida, está aí o João Carlos no centro do gol, braços alertos! Quem cobra é Gabriel, mãos na cintura, 10 sobre a risca frontal da grande área, torcida Santista, incentiva! Gabriel, partiu, pé esquerdo, bateu! Gol! É de Gabriel, é do Santos! Cobrança com absoluta tranquilidade, hein? Volou a bola para o lado direito, o João Carlos foi para o esquerdo, ó!